Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo meu. Eu queria mostrar para vocês os anos dessa chuva, dessa tempestade que deu. Como é que ficou minhas plantas, gente? Ficaram quase todas danificadas. Olha as folhas, quebrou tudinho. Mas se Deus quiser, eu vou renovar elas, vou podar elas. E elas vão ficar bonitas de novo. Estou mostrando vocês agora do jeito que elas estão. Mas depois do jeito que elas estiverem bonitas de novo, vou ter que fazer questão de mostrar. Vocês vão ver. Olha só, só algumas que ficaram, igual esse pé de rosa que eu ganho no dia do meu aniversário. Como ele ficou na coberta, não deu para quebrar, né? Está até dando uns botãozinhos, que eu achei que nem ia pegar. Está pegando, está vendo? Deu uns botões. Está vendo? Algumas aqui que não deram para ser quebradas. Assim, danificadas, né? Algumas aqui do muro, que eu coloquei aqui. Porque minhas coisas estão em arrumação ainda, minha casa. Porque eu fiz uma obra e tal, aos poucos eu estou limpando ela. Ainda a casa arrumando. Aí algumas ainda que eu tenho essas pedouradas aqui também, ó. Está vendo? Essa flor de seda, flor de maio. Não aconteceu nada com elas, não. E essas aqui, ó, que está no muro de seda. Estava tão bonita, ele quebrou um pouquinho. Está vendo? Essas aqui. Não aconteceu nada com ela, não. Menos mal. Mas, a maior parte de tudo quebrou, gente. Meu vem cá, olha. Está bonito. Está vendo? Está aqui fora, no meio, um pouco da bagunça. Mas, aos poucos, eu vou ajeitar. Quando eu ajeitar elas todinhas, ficar todas arrumadinhas, eu vou voltar a mostrar a vocês. Então, só essas. Essa flor de maio. Não sei como ela não quebrou. Porque não foi de quebrar mesmo. Porque o bicho pegou. A chuva foi feia mesmo. Está vendo? Tem essa de boia aqui. Eu não tinha outro lugar para ficar. Espaço meu aqui é pouco. Então, é o jeito de eu ter colocado aqui, deixado aqui fora mesmo. E dentro da minha... Dentro da minha... Varanda também está cheia de coisa. Entendeu? Então, é isso aí. É isso que eu queria mostrar para vocês, a minha intenção. Ficou toda danificada, olha, minhas plantas. Enfim, eu estava começando a fazer um vasinho, olha, de... Daquelas... Eu chamo essas plantas, é... São... Cactos? Não, é... Ah, no momento eu esqueci o nome. Mas, vocês lembram aí no vídeo, vocês colocam o nome dela. Está vendo? Estava ficando tão bonitinha. Quebrou tudinho. Mas fazer o quê, né? A minha espada... Comigo ninguém pode. Também quebrou tudinho. Estava brotando. Ficando tão bonitinha. Quebrou. Olha, olha essas aqui, como é que está toda regaçada, toda quebrada. Mas é isso aí. Mas Deus proverá. Vai voltar tudo ao normal. Daqui um dia eu estou mostrando para vocês tudo armadinho aqui. Tudo certinho aqui. Né? É só isso mesmo que eu queria mostrar. Gratidão a todos que foram ver. Beijo no coração. Tchau. E se inscreva no meu canal, gente. Quem não é meu amiguinho, se inscreva. Vai me dar uma força. Gratidão. E se inscreva no canal, gente. E se inscreva no canal, gente. Obrigado.